Oi pessoal, tudo bem com vocês? Gente, vamos começar aqui mais um vídeo, hoje segunda-feira, tô começando aqui esse vídeo com vocês, né? E hoje, gente, tô indo na Rainha, vou tá indo lá no mercado, gente, fazendo umas compras, tá certo? Porque o dia da Feira da Rainha foi no sábado, mas no sábado não teve como eu ir, né? Aí ontem não teve feira, o mercado tava tudo fechado, aí hoje eu vou tá indo lá, tá certo, gente? Que eu tô precisando de mistura, de algumas coisas, aí vou tá mostrando pra vocês, né? Nunca mais eu fiz vídeo aí de compra pra vocês e eu sei que vocês gostam, então vamos lá, né, gente? Pra Rainha Isabel fazer as compras da semana comigo, espero que vocês gostem do vídeo, quem gostar, gente, deixa aí o joinha e simbora pra vídeo de hoje, bora lá conferir os preços, né, gente? Tudo direitinho que vocês gostam, então, simbora! Minha gente, já cheguei aqui no mercado, ó, já peguei aqui o carrinho, né? E agora vamos começar a pegar as coisas. Deixa eu virar aqui pra mostrar pra vocês. Gente, vou pegar aqui um café. O que mais? Um óleo. Anteiga, gente, não tem quale de 500, eu gosto da quale, é bem gostosa. Só tem primor, ó. Mil quilos. Agora tá apagado o preço, viu? Não sei se é R$11,75 ou R$17,75. Tá bem? Tá apagado, mas acho que é R$17,75. R$6,75? Não, acho que é R$11,75, porque a de 500 é de R$6,30. Vou pensar mais levar uma dessa, né, minha gente? Demora mais tempo pra acabar. Ó, acho que é R$11,00 mesmo. Farinha de trigo tá de R$5,50. Olha, agora é abado de R$6,95. Mescal. Só tem desnatado. O Itambé também é bom, gente. O Itambé tá mais em conta, olha. De R$7,95. E o Camponês é de R$8,50. E o Itambé tá de R$7,95. Ah, esse Itambé, minha gente, é muito bom. Ó, gente, deixa eu mostrar aqui a vocês, olha. Café torrado em casa. R$9,60. Agora pensa num bicho bom, hum? Vocês que já tomaram café torrado em casa, não tem aparelho não, gente. Aqui não tem química nenhuma. É só o café e o açúcar mesmo torrado no caco. Muito bom. Minha gente, eu olhando aqui essas bacias. R$30,00. Eu podia ter o bolo de dinheiro que eu não comprava. Dava não, R$30,00 numa bacinha dessa, viu? Muito caro. Deus me livre. Minha gente. O tamanho da bacia. Jamais. Não? Quem é doido? Deixa eu ver aqui. Quero ver, pegar. Pronto, aqui. Eu acho que isso, ó. Macarrão. Brandinho, tá de R$3,45. E o pilar. R$2,80. Não parece que essas gamas são 500 gramas, gente, ó. E esse pilar. Ele só é 400 gramas, ó. 400 gramas. Por isso que esse aqui é mais caro. Porque esse é mais. Mas mesmo assim, hein? Vai aumentar... R$0,65 em 100 gramas. Vou levar esse mesmo. Tá mais em conta. Aí vou pegar a minha gente aqui e fuba. Vou levar, gente, o feijão de corda. E o Bruno não gosta desse feijão. Tem do outro? Tem. Eu vou levar um de corda. E um mulatinho, ó. O de corda tá R$7,20. E um mulatinho também, gente. Ó, R$7,20. Mesmo preço. Levar açúcar. Tentou pegar arroz. Tá de R$6,40. O caçarola. O que é arroz R$6,40 também. Só o Mariano quer mais caro um pouco, ó. R$6,75. Vou pegar três. Vou pegar a farinha. Agora tá bem pouquinho, gente. Logo sábado que foi a feira. Ontem não teve, né? O menino vou repou hoje. Vou pegar aqui, gente. Sabonete, hein? Gosto desse daqui. Do Lux. Mas não tem, não. Tem do grande, olha. R$4,00, gente. Do grande, hein? Gente, pegar a pasta de dente. Tá de R$5,30. Essa é a mais menor. E a grande tá de R$8,60. Então, eu vou levar isso daqui. Pegar sabão. Levar isso daqui, gente, ó. O IP tá de R$9,85. Ó. R$9,85. Ó, minha gente. O sabão em pouco eu vou levar. O brilhante tá de R$7,20. Com R$4,00 gramas. R$7,20. E o ala com R$500,00 tá de R$3,70. Eles são muito bons, gente. Tanto o brilhante como o omo. Ó o tamanho do pacotinho, gente. De o omo. Por R$4,00 gramas. R$9,40. Não. Isso aqui é pra quem pode. Não é pra quem quer. Ai. Eu vou levar a ala mesmo. Tá bem em conta, né? Vou levar dois pacotinhos, gente. De ala. Gente, vou olhar aqui chinelo. Não tem rosa. Não tem verde que eu gosto. Tem. Deixa eu olhar, gente. Porque eu faço R$37,38. Uma taxa nesse R$37,38 tão pequeno. Mas vou experimentar pra ver. A forma dele que é pequeno, né? Já essa azul, ó. Tem. R$39,40. Deixa eu olhar. Olha, minha gente. Deu certinho, ó. No meu pé. Tá vendo? R$37,38 é o meu número. Não é porque eu tava achando na forma pequena. Mas deu certo. Vou pegar, gente. Tá aqui papel. Ó. Escolher aqui um. Tem vários tipos, né? Várias marcas. Mas eu gosto desse daqui. Esse milo. Mili Bianco. Eu gosto muito dele. Ó, gente. Pegando aqui um tomatezinha. Tão bem madura, né? Mas tão linda, gente. Olha o tamanho dessa tomate. Muito linda. Tá de 2,35 quilos. Se a pessoa procurar mais durinha, né? Aí eu vou levar pouca pra não se perder que elas estão bem maduras. Pessoal, já cheguei da rainha, tá certo? Mostrei pra vocês lá, né? Eu pegando algumas coisas. Aí, já cheguei. E o rapaz também do mercado já chegou com as coisas. Tá esperando ele chegar, né? Pra poder organizar tudo na mesa e mostrar pra vocês. Agora eu vou virar pra tá mostrando minhas compras que eu comprei. Deixa eu virar aqui. Tá aqui, minha gente. Ó, tudo organizadinho na mesa, né? Pra poder vocês verem bem o que foi que eu comprei. Não é isso? Bora lá. Deixa eu mostrar. Isso aqui foi a mistura pra poder eu guardar na geladeira, né? Vou mostrar logo a vocês. Eu ia comprar, gente. Menos quilos de carne de boi. Mas hoje não tinha, né? Como ontem não teve feira. E hoje, segunda-feira, não tem. Lá no mercado. Só a partir da manhã. Terça-feira. Aí tem. Tá certo? Por isso que eu não comprei carne de boi. A partir da manhã já tem. Eu comprei um peitinho de frango. Ó, uma bandejinha de frango. Por R$24,80, minha gente. Muito caro, né? E aqui, gente, dentro dessa bolsa branca é um fígado de galinha. Que eu gosto muito. Aí eu comprei também. Aí aqui eu vou guardar na geladeira pra estar mostrando as outras coisas a vocês. Pronto, gente. Botei lá a carne, né? Aí aqui eu vou mostrar pra vocês. Aqui, ó. Começando por aqui. Aqui eu comprei três bolachas. Duas salgadas creme caco, ó. A creme caco tá de R$3,80. E a Maria tá de R$4,95. Aí eu comprei duas salgadas e uma doce, né? Aí aqui eu comprei dois leites. Vocês viram lá eu pegando. Achei muito bom, gente, o preço do Itambé. E esse leite Itambé eu já usei ele. É muito gostoso. O camponeso ele tá quase de R$9,00, né? E o Itambé tá de R$7,95. R$1,00 e pouca menos, né? Foi bom. Eles botaram o Itambé lá. Aqui antes não tinha, não. Aí aqui, ó. Dois leites. Um café. Ó, peguei um café. O café deu uma subida, gente. Deixa aí nos comentários. Se na cidade de vocês, vocês viram também que o café subiu muito. Porque, ó, era de R$10,00 o café. R$9,50. Aí de R$9,50, dentro de um mês, gente. Eu percebi que foi assim. R$9,50 pulou pra R$10,00. R$10,50. De R$10,50 pulou pra R$11,80. Tá? Muito caro o café. E eu só gosto desse, minha gente. Fazer mais fraco pra render que eu só gosto de café forte. Quando eu ligar a vocês. Ó, minha gente, eu gosto de café, né? Chafé. Mas agora eu vou tomar chafé. Aqui o café. Aumentou. Aí aqui o café Santa Clara. Peguei aqui, ó. Várias. Como é que chama? Gelatina. Aí o Marcos Bruna tá fazendo pra gente tomar aqui. Agora pegou calor. Aí isso aqui é bom, né? Porque gelatina não é doce. É bom a pessoa fazer. Pra de tarde tá se refrescando, né? Ó. Peguei vários sabores. Morango, cereja, framboesa. Ó. Tá aqui a mora. Peguei uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Seja gelatina. Tá de um, e noventa. É bem baratinho, né? Aí aqui. Peguei um cereal desse, né? Estão desse pra... Pra Bruno. Tá comendo com banana de manhã, né? É muito bom. Com fruta, banana, maçã. Aí aqui peguei um pão. Dessa aqui, ó. Integral, né? Esse pão é muito bom, gente. Esse pão skin. É o melhor que tem, eu acho, viu? Do integral. Vamos pra cá. Depois sim. Aqui peguei. Acabou, eu mostro lá atrás. Aqui peguei um macarrão. Só vocês que lá o de quinhentas tá três e pouco. De quinhentas gramas. Mas eu preferi pegar isso aqui de dois e oitenta, né? Já economizo umas moedinhas. Aqui eu peguei óleo. Peguei um óleo. Peguei um pacotinho de tempero. É, como eu gosto de comprar tempero, gente, na feira. Mas, hein? Não teve feira ontem, né? E no sábado eu não fui. Aí eu peguei lá no mercado. Mas tá cheirosinho também, que eu cheirei. Tá bem novinho. Aí um alho. Um pacote de colorau. Um requeijão, né? Que eu sempre gosto de comprar requeijão pra Bruna fazer as crepioca dela, de regime. Aí eu comprei um requeijão. O requeijão também tá caro, ó. Dez e vinte. Aí aqui. Peguei um quilo de farinha. Uma fuba. Dessa de arroz. E peguei um feijão mulatim e um feijão de corda. Tá certo, gente? Eu amo feijão de corda. Aí aqui, fuba. A fuba eu peguei cinco dessa aqui, ó. Flocão. Tem três embaixo, duas aqui. Cinco. Aqui eu peguei quatro açúcar. Ó. Quatro quilos de açúcar. E aqui eu peguei três de arroz. Tá certo, gente? Então, um, dois, três de arroz. E aqui, gente, a manteiga. Ó. Eu sou vocês que eu preferi levar a grande. Saia mais em conta, né, gente? De um quilo. Aí eu trouxe a grande, ó. A de um quilo. Pronto. Tá aqui, aprimou. Eu ia trazer aquela... Que eu gosto muito da Qualy, gente. Ela é muito boa pra fazer bolo. Pra pessoa comer com pão. Ela é mais saborosa, né? Mas não tinha, não. Só tinha da pequenininha. A pequenininha é muito caro. Então, eu preferi trazer a aprimou. De um quilo. Aí aqui, vamos pra... As verduras eu comprei. Essa aqui de cebola eu comprei. Duas cebolas brancas. E duas cebolas roxas. Tá certo, gente? Deixa eu passar pra cá pra ir ficando mais vago, né? Ó, os tomates, gente. Que tomates lindos. Eu achei lindo esse tomate lá. Olha. Que beleza. Tava de 2,35 o quilo. Aí passou. Aí deu... Três... Ó. Três e sessenta e três centavos. Muito linda. Vou tá cortando pra fazer agora meio dia pra eu comer. É bom, né, gente? Tu gosta de um tomatezinho? Deve fazer um vinagrete. Ficou uma delícia. Aí aqui eu comprei essas maçãzinhas. Bom, gente, o que eu achei caro faz maçã. Deixa aí nos comentários quanto tá uma maçã aí na cidade de vocês. Porque aqui tá R$1,50. E olha o tamanhinho da maçã. R$1,50, gente. E aqui eu peguei oito maçã. Aí aqui vamos pra o material de limpeza. Começando pro meu chinelo. Que o meu chinelo tava de fazer vergonha. Eu acho que tá com mais de mês que eu fui pra rua. Vocês lembram aí no vídeo. Que eu disse que eu ia comprar um chinelo. Aí fui lá pra aquele mercado da Faço Feira. Não tinha. Aí deixei, me desliguei e não fui, né? Comprar o chinelo. E o meu, gente, tô com os pés arrastando no chão. Quase de tão fino que tá. Chega dói só o lado dos pés. Aí eu disse hoje. Não, hoje eu vou criar vergonha. Vou comprar um chinelo. Aí comprei, gente, o chinelo. Trinta e sete, trinta e oito. Eu tava achando pequena a forma. Porque quando a forma é pequena, eu caço um quarenta. Mas a forma, eu achei pequena. Mas não é não. Foi impressão minha. Ó, trinta e sete, trinta e oito. Deu certinho no meu pé. E a corzinha que eu gosto, né? Rosinha, verde. Pronto. Minha havaiana tá aqui. Quando eu tomar banho de noite, eu já caço com meu chinelo novo. Não vejo a hora de tomar banho pra caçar meu chinelo novo. Eu sou assim mesmo. Quando eu ocupo uma coisa, eu fico doidinha pra caçar. Aí quando eu ocupo chinelo novo assim, Aí eu tomo banho cedo de noite, caço meu chinelo. Fico lindo e fino. Meu chinelo havaiana. Eita, resenha. Aí aqui... Eu sou doida. Aqui, minha gente, é as desadorantes. Tem um pra Jadiel só. E um pra eu. Tá certo? Nós só gostamos desse da bolinha. Quem gosta daquele da Erosói, Bruna? Sou do tempo antigo. Eu gosto da bolinha mesmo. Pronto. Já deu-se o meu. Aqui, eu comprei, gente. Eu ia pegar dois sabões em pó. Mas eu peguei três. Porque eu pegando três pacotes desse, ia dar o valor quase de um pacotinho só daquele. Ou um. Ou... Brilhante. Mas é muito caro, né? Aí esse aqui também é muito bom, gente. Esse ala de coco. Dá um cheirinho nos panos. Aí eu peguei três. E aqui eu gasto muito sabão, minha gente. Muito sabão mesmo. Porque a gente mora no sítio, né? Suja muita roupa. E pano de chão. Tapete, né? A gente bota pra... De molho. Eu boto de molho com sabão em pó, água sanitária. Os tapetes não bastam. Eu não boto os tapetes no tanquinho, não. Que nem eu disse a vocês. Tem a roupa de jadeu aos trabalhados, gente. É muito sujo. Só com a lavagem só. Não limpa. Eu tenho que botar duas vezes, gente. No tanquinho. Pra bater a roupa dele, né? Com o sabão. Aí eu comprei três, né? Pronto. Aí aqui três sabão. Um brombio. Ó. Tá de 1,75. Brombio. Comprei um pacote. O sabão. Deu uma baixada, gente. O sabão em pé. Deu uma baixada. Tava de 11 e pouco, né? E agora tá de 9,85. Baixou o sabão. Graças a Deus. Sabão de pedra. E aqui uma pasta de dente. Aqui eu comprei quatro sabonetes. Dois Eve e dois Pamolive. Que eram os mais em conta. Era o Pamolive e o Eve. E também eu cacei o Lux. Aquele que tem umas rosinhas brancas. Que é o que eu gosto mais, Bruna. Mas não tinha. Aí eu comprei esse daqui. Que ele é bem cheirosinho. Esses dois, né? Isso aqui é de lavanda, gente. Tem um cheiro maravilhoso. Aí aqui peguei um pinho só. Nunca mais, minha gente. Eu tinha comprado pinho só. Nunca mais mesmo. Aí eu senti no fato, né? Que eu gosto do cheirinho de pinho só aqui na cozinha. Onde eu lavo as calçadas, banheiro. Aí hoje eu comprei. Seis, sessenta. E aqui comprei dois papéis de híbrido. Ó. De seis e dez. Aí eu trouxe logo dois. Né, minha gente? Pra não... Tá precisando tá comprando. Porque a vez na semana acaba esses quatro. Aí tem que comprar outro. Eu digo, eu vou levar logo dois pacotes. Porque aí eu fico sossegada. Sem tá... Sem acabando as coisas, né? E aqui, gente. Eu comprei... Aqui eu comprei, gente. Ó. A fuba dos cachorros, né? Aí comprei um fardo de fuba. Porque aqui dá pra mais de semana, né? Aqui esse fardo de fuba. E agora vamos o valor, né, gente? Que eu sei que vocês gostam de saber o valor das coisas, né? Tá aqui, gente. A notinha. Ó. Tá vendo? Tá aqui. Ó. Vamos olhar aqui. Deu quatrocentos e dezoito, gente. Quatrocentos e dezoito reais, ó. Tá vendo? Dia sete. Que foi hoje. Do dez de dois mil e vinte e quatro. Não é isso? Eu não sei por que, gente. Que essas notas... A data... Era pra ser dia sete aqui. Dia e mês dez aqui, né? Mas é o contrário. Aí tá aqui, ó. Deu quatrocentos e dezoito. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam. Se foi bom. Se foi em conta, se não foi. Tá certo? Pronto, gente. Essa foi as minhas compras, né? Dessa semana. Graças a Deus, gente. Eu fico muito agradecida a Deus, né? Por poder ir no mercado, gente. Comprar minhas coisinhas, minha feira. Maior alegria, gente. Quando diz assim. Pronto. Tô com dinheirinho e vou fazer minhas compras. A gente fica muito feliz, né? Só a gratidão a Deus. E pedir sempre a Deus que nunca deixe faltar o pão de cada dia, né, gente? Porque a maior riqueza da gente é a saúde. Primeiramente a fé em Deus. Pedir a Deus saúde. E o nosso pãozinho de cada dia, né? Pra gente ir se mantendo. Aí tá aqui. Agora eu vou estar guardando. E é isso aí, gente. Só a gratidão mesmo. Por tudo, né? Que Deus tem feito na minha vida. Tá? Aqui minhas compras. Agora eu vou guardar. E esse foi o meu vídeo de hoje. Mostrando pra vocês minhas compras. Nunca mal tinha feito. Aí veio de feira, né? Eu também não fui mais, gente. Ir pra feira, dia de domingo. Por isso que eu nunca mais gravei pra vocês a feira. Porque eu sei que vocês gostam. Mas como eu ia pro mercado hoje. Aí eu gravei. E quando eu for pra rua de novo dia, domingo, assim. Eu sempre, quando eu vou, eu gravo, né? Pra vocês. Eu não gravei porque eu não fui mais. Mas é isso aí, gente. Eu peço a vocês. Deixa aí o joinha no vídeo. Que ajuda muito. Tchau. E até o próximo vídeo. Se Deus quiser. E o nosso Senhor Jesus Cristo, ele nos permitir. Não é isso? Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. E um grande abraço, minha gente. Em cada um de vocês. Um cheiro no coração.